A Lei do Senhor A Lei do Senhor O demorado São mais doces do que o mel E o destilar dos pavos O temor do Senhor É límpido E permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejados do que o oro depurado São mais doces do que o mel E o destilar dos pavos A Lei do Senhor é perfeita E resta a alma O testemunho do Senhor é fiel E da sabedoria o simplicis São mais desejáveis do que o oro depurado São mais doces do que o mel E o destilar dos pavos Os preceitos do Senhor são letos E alegra o coração O mandamento do Senhor é puro E ilumina os olhos São mais desejados do que o oro depurado São mais doces do que o mel E o destilar dos pavos O temor do Senhor é límpido E permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejáveis do que o oro depurado São mais doces do que o mel E o destilar dos pavos